Olha a camiseta, vamos ver o que é isso? Se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço E posar devagarinho nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos e alívio na hora que faço Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço E se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço E se eu fosse um passarinho, eu queria voar no espaço Assim, eu vou te dar um passo